galera um stand top aqui que eu acabei vendo ó é o da Wagner é WBR na verdade e o incrível dessa marca aqui que eu achei interessante que eles têm lá no site da loja do mecânico tá galera então para quem quiser comprar uns produtos de qualidade aí eu da Wagner acessa a loja do mecânico coloca lá WBR tá não esquece de usar o nosso cupom de desconto então essa marca aqui ó já tem na loja do mecânico olha que show as pistolinhas de pintura bem bacana mesmo tem uns testes fazer os testes na hora e aí patrão e aí o filme forte como é que tá aí ó aqui já é para colocar os conduites né aquela maquininha já para cortar já vem com dois discos olha que luxo esse aqui já tem no site da da loja do mecânico ou não porque eu vi que vocês são parceiro lá provável que tem ó se vocês entrar lá e tiver essa marca aqui pode usar o cupom passarote tá o passarote 01 02 tá vendo que legal isso aqui é o que é soprador soprador terno aqui é para arrancar a tinta né no caso vocês estão fazendo os testes arrancando a tinta aqui é para lixar e olha faz os testes na hora gente olha que show esse ali os dois já tem o saco guarda-pó o guarda-pó né legal meu é tecnologia demais na hora da construção também galera e esse pode pode fazer o teste agora pode fazer o teste aqui ó ver se eu sei se eu manjo pintar eu não sei o nosso produto aqui ó essa aqui é flexo 3.000 tá flexo 3.000 é a pistola que antecede a máquina de arles é a mais potente do mercado lançamento chique demais ela faz em média 5 metros quadrados a cada dois minutos e meio é mesmo que só a bia para a mulher é mesmo sabe que é só que a pessoa não é tranquila e aí não escorre né não ocorre propósito aqui o sistema de pulverização em que como ela é uma pistola hvlp ela é uma pistola de baixa pressão pressurizada bom ela não é pistola de ar direto então não ocorre escorrimento então a pressão acabamento vai ser sempre linear isso significa o quê se eu parar aqui pausar e almoçar eu vou dar uma emenda tá na mesma porque vai ser ao mesmo tá regulado a rocha aí olha só mesmo que fique hein tô passando só em horizontal eu giro o bico e fecha a cobertura vocês viram aí né gente eu pensei que eu ia sentir um gostinho mas ele não deixou mas agora deixa eu ver só te mostrei a técnica agora pode brincar vamos lá movimenta ele é sempre legal né o leque né tem que ter aquele isso tem que só no movimento tem quebrar a munheca aqui né não aí não quando a pintura é imobiliária em superfície plana a gente só faz isso em automotiva a gente tem que fazer o degradante quebrar o decaimento toda a superfície é plana uma parede uma porta uma janela você tem que fazer sempre reto para que você não projete o entende para laterais então o que vai ser para usar a fia vai lá pode lá e aí 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 e aqui é essa tinta ela já é diferente essa tinta de parede mesmo normal não é tinta esmalte isso aqui já é para olha que louca essa graça eu sempre quis pintar um mundo uma máquina dessa e acredita que tá agora aparelho não eu vou fazer o teste porque eu vi uma vez um colega meu usando eu achei muito louco ela é porque se você pegar uma uma parede não sou cara só chá piscou ele não quer dar acabamento com a máquina dessa perfeita né você precisa de brocha sim porque isso é bruxado para o chá pincel de arlés é pintura de produtividade para ganhar dinheiro hoje se você pegar uma pintura de mil metros quadrados vamos falar um de um muro 20 por 50 tá bom tá bom tá bom 20 por 50 por 50 é muito só aberto demais praticamente mil metros quadrados então uma máquina dessa acaba que é ligeira você ia terminar para você fazer isso é doido é mais de mês mais de mês eu posso falar para você com propriedade eu falo com essa com esse é mais rápido aqui é entre 600 a 800 metros quadrados olha só sabe que eu sei que hoje você entregou muito faz faz o teste aí para nós ver vamos lá vamos fazer no azul a rocha rocha rochado é então vamos arrochado no azul mesmo já tem muito laranja aí ó olha só gente e não já deu para ver que a bicha é é um desempenho fantástico se tem valeu em trabalhar agora eu vou nas elétricas aqui viu tudo de bom boa venda aí para vocês aqui é malinha para os convidados só vocês não conhecem a rocha já vamos que vamos valeu agora aqui galera ó o mais top é essas aqui ó que é lançamento em breve vai estar na loja do mecânico aí eu acredito tá que vai estar porque eles são parceiros também né loja mecânico vende dessa marca lá no site então é umas máquinas que eu vou falar para vocês ó isso aqui é de 20 volts a bateria a chave de impacto muito louco a bagaceira de coisa que tem é coisa demais gente aqui já é as menores você soprador ou tem até soprador térmico mesmo com a bateria cola quente ó aqueles pistola de cola quente né isso aí é para encher pneu não acredito tipo um compressor para encher pneu aperta aí ó é um compressor já tem uma parafusadeira e eu que louco hein top demais o estande deles aqui galera maravilha ali tem umas coisas para lixar para lixar você demais quem sabe em breve aí não já vai ter no site né da loja do mecânico tem um soprador né para encher aqueles aqueles colchão encher os colchões inflados show demais viu galera eu tava ficando da hora tá ficando interessante a feira olha louco